Como é que foi essa transição aí, pra começar a pensar em tocar profissionalmente? Sim, comecei ali pelos 10, 11 anos, né, na igreja. De 15 pra 16 eu já mudei aqui pra Goianésia novamente. E aí depois disso eu comecei a conhecer os outros músicos da cidade. Tinha os festivais de escola, por isso que é legal ter esses festivais assim, a valorização da cultura musical e também qualquer tipo de cultura, porque você vai descobrindo os artistas nesses eventos da cidade. E aí foi aonde a galera me conheceu. Comecei a tocar no festival também já como bateria principal pra galera no ano seguinte. E aí não parei mais, já comecei a fazer freelance daí. Aí eu lembro dos meus primeiros cinquentinha que eu ganhei aí na noite.